Muito bem, agora aqui no SBT Meio Dia, já Prisco Paraíso. Prisco, vamos falar do desembarque, da saída de petistas do governo? É, estão batendo em retirada aí, Udiane, porque o governo Temer está instalado. Ninguém mais no PT Trabalhadores acredita numa reviravolta no Senado da República. Lula da Silva está recolhido, parece que deprimido. E as principais lideranças petistas jogaram a toalha, essa que é a grande verdade. Até porque já foi por 55 votos o afastamento. E agora é necessário no julgamento 54. Então, efetivamente, os petistas aqui do Estado estão desembarcando. O primeiro deles, o presidente do PT catarinense, Cláudio Vinhatti, diretor financeiro da EletroSul, além de outros diretores, outros dois, que já estão há muitos anos, desde o tempo de Eurides Mescoloto, ambos muito ligados a Dilma Rousseff, Ronaldo Custódio e Antônio Vituri. Isso na EletroSul. Mescoloto, que já foi presidente da estatal, ocupa um outro cargo, também vai deixar. Bem como o ex-deputado Jair Sul Lima da Silva. E tantos outros cargos federais sediados em Santa Catarina. Então, já é uma mudança completa e o PMDB, evidentemente, vai se apresentar para ocupar esses espaços. Ontem, inclusive, a bancada federal esteve com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já sinalizou a retomada dos cargos na EletroSul, presidência e diretoria administrativa, e agora poderá preencher esses outros três cargos ou com partidos aliados. Sem falar em Vinícius Lúmer, na presidência da Embratur. E também outras duas posições estratégicas que o PMDB catarinense namora, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Secretaria Nacional dos Portos. Pris, com outro assunto, essa indicação do novo líder de Michel Temer, qual a sua leitura, qual a sua avaliação? Preocupante. O que vai muito bem na área econômica, o governo Michel Temer, com a escolha de Henrique Meirelles, de toda a equipe econômica, de primeira linha, de primeiro gabarito, mas a composição está começando a ficar um pouco complicada. Primeiro foi no Ministério, com algumas figuras aí arroladas na Operação Lava Jato, e agora André Moura, escolhido líder do governo na Câmara. Ele tem três processos em que foi transformado em réu no Supremo Tribunal Federal. Acusação, inclusive, além de desvio de recursos, quando foi prefeito de uma cidade do interior do seu estado, acusação de assassinato. E também, arrolado na Operação Lava Jato, umbilicalmente ligado a Eduardo Cunha, que o fez líder, pressionou várias bancadas que o indicaram, e Michel Temer se submeteu a essa indicação de Michel Temer. Então, é uma situação muito complicada. É o centrão voltando a ter força. O grupo de Michel Temer, essas bancadas, reúnem mais de 200, quase 220 votos. E o que preocupa é que Eduardo Cunha, que vinha agora, pela manhã, se defendendo, e o Diane, das acusações de cassação do seu mandato, por ter contas no exterior, ilegais, Eduardo Cunha, se tem 200 votos para fazer um líder, 220, talvez tenha também 220 para salvar o seu mandato do plenário. Então, o risco desse cidadão ir a plenário e não ser cassado. E é do PMDB, Correio de Jornal de Michel Temer. Uma situação delicada que deixa o governo Michel Temer meio que prisioneiro e refém de uma figura, repito aqui, mais sujo do que pau de galinheiro. É isso aí, Odine. E a gente segue, então, o SBT Meio Dia, Prisco, muito obrigada. Até hoje, até hoje, à noite, às 7h20. Muito obrigada.